Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindo. Esses casos de cessação de benefício por peritos, no caso de um pente fino ou de uma revisão, ele é, assim, algo que deixa muito segurado, inseguro, muitos não sabem como recorrer, não sabem que caminho deve tomar, nem mesmo o porquê esse benefício foi cessado. Para o benefício ser cancelado, os principais motivos são a constatação de algum problema na manutenção do benefício, ou uma maneira irregular ou indevida, que esse benefício foi concedido. Vocês sabiam que o reaparecimento de um falecido, após a declaração que se presume a morte, também causa problema e cancela benefício? Exatamente, é aquele caso, a pessoa está aposentada, de repente ele para de receber o pagamento, ele vai até o INSS, chega lá, foi declarado como morto. E a pessoa, com toda a documentação presente na frente do funcionário público, fala, não, eu estou vivo. Aí tem que passar por diversas fases para se comprovar ali que está vivo. Quer dizer, são absurdos que somente aqui nós vemos esse tipo de coisa, tá? Alguns outros motivos são muito importantes você saber, tá? O não comparecimento na perícia obrigatória. Existe aí o artigo 46 do decreto 3048 de 99. Olha aí, pessoal, você marca a perícia e não comparece, tá? O INSS também pode marcar uma perícia para você lhe comunicar o não comparecimento cesso-benefício, tá? A não submissão ao processo de reabilitação. O que é submissão? É você falar, não, eu não vou participar, eu não quero participar. Nós já sempre falamos nos vídeos, é obrigatório. A única coisa que o INSS não pode obrigar você a fazer na reabilitação, por exemplo, é uma cirurgia ou uma transfusão de sangue. Em outros casos, você é obrigado a participar do processo de reabilitação profissional, tá? Se o benefício, por exemplo, de auxílio-doença, o segurado vai preso. Isso está no artigo 71, no inciso 4 desse decreto 3048, barra 99. Uma vez eu falei aqui num vídeo, né, para quem tem cabeça quente, pavio curto, é segurado do INSS, aí do nada, sabe? Aqueles segundos, né, que a gente perde a cabeça, faz uma bobagem e vai para uma delegacia, vai preso por qualquer motivo, também cessa benefício, pessoal. É sempre bom, né? Primeiro que não leva a nada se envolver em briga, violência. Mas olha aí, o segurado pode ser prejudicado dessa maneira, se você não sabia, olha que informação importante. Asegurada agora em gozo de salário e maternidade, olha aí, retornar ao trabalho, tá? O artigo 93 desse código 3048. A suspensão da pensão por morte durante o processo administrativo que investigue, por exemplo, suspeita de homicídio doloso. Aqui ele está dizendo o quê? Se caso, há uma suspeita que a mulher matou o marido para ficar com a pensão. Ah, a gente dá risada, realmente, chega a ser engraçado falar isso. Mas vocês acreditam que isso acontece muito mais do que nós pensamos? Exatamente. Cuidado aí com quem você está dormindo, minha senhora. Cuidado aí com quem você está dormindo, meu amigo. Pensão por morte é algo que, em alguns casos, pode ser perigosíssimo. É bom, né? A gente fazer alguma coisa, falar alguma coisa divertida, para descontrair em cima de tanta pressão que nós estamos vivendo, né, meu amigo, minha amiga. Vamos lá. A apuração de fraude, tá? Por exemplo, o benefício que foram concedidos através de documentação falsa. Nós já vimos quadrilhas, né? Que, inclusive, peritos participavam dessa quadrilha. Tinha lá o procurador que era responsável de pegar o pessoal na porta do INSS. Aí, faziam um acordo lá. Eu não sei, porque eu nunca fui fraudador, nunca tive contato, mas tinha algo com funcionários do próprio INSS, inclusive peritos envolvidos. Agora, o BPC, né, ele pode ser suspenso? Olha para você que recebe benefício e prestação continuada. Se o cadastro único estiver desatualizado, tá, pessoal? É muito importante você estar sempre atualizando o Cade Único, tá? Você que é de família de baixa renda, que recebe auxílio assistencial, presta bastante atenção para você não ter problema, tá? E não fazer a prova de vida. Agora, em 2023, vai voltar, parece aí, a ser necessário comparecer fazendo o caixa eletrônico lá com biometria, como era feito antes, tá? Agora, o motivo da cessação, muita gente não sabe o porquê, tá? Existe uma maneira de você saber qual foi o motivo da cessação, através do portal Meu INSS. Se você ainda não tem o cadastro, nós temos um vídeo aqui, que eu explico de uma maneira simples, fácil, como você fazer esse cadastro e começar a utilizar esse portal, que é muito importante. No smartphone, você baixa o aplicativo, te facilita tudo. Que nem nesse caso aqui, você não sabe o motivo da cessação, você vai clicar no ícone lá, resultado de perícia. E ali vai dar o motivo para você, porque antes de você entrar com algum recurso, você precisa saber qual foi o motivo da cessação desse benefício, tá? Ou a negativa do perito, né, no caso. E também, através do telefone 135, você consegue também a informação. Se você não comparecer, por exemplo, na perícia, que foi agendada, né, o INSS agendou lá a data e o horário, e você não puder comparecer, uns dias antes, telefona e remarca essa perícia, tá, pessoal? É muito melhor que você deixar de dar satisfação e depois querer correr atrás. Você precisa estar coberto, você precisa se prevenir. Não deixe a facilidade para o INSS para sacariar você, porque é uma briga de um leão contra uma formiga. Você está brigando com leões. Então, você não pode facilitar, você tem que estar sempre prevenido, você tem que tentar sempre estar um passo à frente. Agora, esses casos, por exemplo, de benefícios que foram cessados, é possível você pedir a reativação desse benefício, tá? Para que você volte também a receber. Existem recursos que são considerados, por exemplo, como uma revisão do benefício. Vão revisar o porquê esse benefício foi cessado ou ele não foi concedido, tá? O recurso tem que ter uma fundamentação, pessoal. Muito clara. O que quer dizer isso? Você tem que falar ali exatamente o que está acontecendo com você, qual é a sua situação. No caso, por exemplo, se você está sedentado, doente e outra. Você precisa ter uma documentação para comprovar esses elementos, tá? Não basta simplesmente falar. Ah, eu estou com um problema aqui, estou com um problema ali. E não adianta. Nós já falamos também muitas vezes, muitos segurados, vão comparecer na frente de um perito e dão chance para o perito simplesmente pelo comportamento. Muita gente chega na frente do perito. Ah, eu tenho um problema pulmonar, eu tenho um problema de depressão, eu tenho problema na perna, eu tenho problema no pé, eu tenho problema na unha. Pessoal, eu já cansei de falar isso, dá margem, sabe para quê? O perito vai se irritar, porque não converse com o perito, só responda o que ele pergunta. E você vai irritar o perito e ele vai querer terminar aquela perícia de qualquer jeito, o mais rápido possível e vai negar o seu benefício. Quando você estiver presente na frente de um perito, foque na sua incapacidade, foque na principal doença que lhe impede para o trabalho e que lhe dá direito ao benefício. Não adianta você querer contar historinhas, sensibilizar o perito. O perito não é seu amigo. O perito é frio, ele não está ali para fazer amizade com você ou para ficar ouvindo lamentações. Primeiro, porque só entra gente com problema dentro da sala dele. Você imagina o dia inteiro você ficar ouvindo pessoas falando de doença para você, de problemas que não tem dinheiro para comer, que precisa... Quer dizer, é uma situação também difícil. Então, não responda, assim, coisas demais para o perito. Foque numa doença principal, a que te incapacita, que é a mais grave, que não deixa você retornar para as suas atividades, tá? Essa é uma dica que eu estou dando, é muito importante. E como sempre, a documentação atualizada, tá? Laudos médicos, histórico cirúrgico, receituário médico, tratamentos e fisioterapia, se você fez... Tudo isso é muito importante, são elementos para comprovar, no momento da perícia, o seu estado de saúde e a necessidade de você receber um benefício. Se você, por exemplo, está de auxílio-doença e você sentiu que houve uma recuperação, que você não necessita mais do benefício, e, por exemplo, o seu benefício, nós já falamos, não tiver a data de cessação, que é o DCB, na carta de concessão desse benefício, ele vale por 120 dias. Você aguarda vencer os 120 dias e não precisa passar por uma perícia no INSS, tá? Para você retornar ao trabalho. Basta você chegar na sua empresa e comunicar, ó, cessou o benefício, estou retornando ao trabalho e tudo bem. O que você não pode fazer no caso é estar em benefício, por exemplo, de auxílio-doença e querer retornar para a empresa. Isso não. O benefício, ele tem que estar cessado. Caso você queira antes, por exemplo, ah, mas falta dois, três meses e eu não quero aguardar essa data de cessação. Você pode entrar em contato com o INSS ou mesmo pelo portal meu INSS e marcar uma nova perícia, tá? É claro que a nova perícia vai demorar um tempo aí. Também não vai ser do dia para a noite. Você liga hoje e marca para amanhã. Mas se faltar muito tempo, por exemplo, ainda de benefício e você quer retornar ao seu trabalho, aí você precisa passar por perícia. Se o benefício cessou normalmente e você quer voltar, não precisa comunicar ao INSS, não precisa de uma perícia, tá bom? Agora, caso contrário, né? Está cessando o benefício. Você ainda continua com uma lesão, com a doença que lhe impossibilita a retornar ao trabalho. Você tem direito a pedir uma prorrogação desse benefício. Essa prorrogação, ela pode ser pedida por três vezes, tá, pessoal? Significa que você tem um limite de prorrogação. Depois que encerra esse limite de prorrogação, existem dispositivos ainda que você pode utilizar no caso se você continua incapacitado, que nós vamos falar agora um pouquinho à frente, que é o requerimento, tá? Você fazer o preenchimento de um requerimento pode ser feito através do portal meu INSS. Você vai clicar em requerimentos, novo requerimento. Você vai ali preencher alguns dados pessoal, colocar algumas informações e também enviar a documentação que comprove a sua incapacidade, tá? Que comprove que mesmo depois do final dos pedidos de prorrogação, que você ainda continua com o problema. Esse requerimento, ele vai entrar em análise. Ele tem 30 dias. É o prazo, por exemplo, para ser feita a análise. Mas está muito difícil e o INSS não anda cumprindo o prazo. Exatamente porque não está dando conta. O INSS está com falta de quadro de funcionários. Por exemplo, a reabilitação profissional está completamente desestruturada. As SEABs que foram criadas, né, para agilizar a concessão de benefícios, para agilizar as análises de benefícios, não estão dando conta. São milhares, milhares de pessoas diariamente pedindo benefícios. E benefícios entrando em análise. Outro lugar que está super lotado também é na Justiça. Os magistrados estão com milhões. A última informação que nós tivemos era mais de 2 milhões de processos só do INSS. Quer dizer, uma quantidade que tem dentro da Justiça de magistrados para julgar esses processos, vocês imaginam. Quer dizer, está muito complicado, viu pessoal? Está muito complicado. Claro, você que está chegando no INSS agora, que paga contribuições há anos e infelizmente sofreu um acidente ou uma doença e está entrando a primeira vez com um pedido, por exemplo, de um auxílio doença, prepare-se, porque não é simples e não é fácil não, tá? Muitos casos você não vai conseguir resolver dentro do INSS. Por exemplo, esses requerimentos, eles ficam em análise. Pode demorar um tempo longo. E não quer dizer que vai ser aprovado e você vai conseguir dar continuidade de benefícios. Se isso não acontecer, ainda sobra o recurso administrativo, que também é outro, que geralmente não muda, no caso aí, a decisão tomada anterior, por exemplo, por um perito de cessar o seu benefício. Mas é um dispositivo, tá? Você pode ligar na ouvidoria do INSS ou então na própria agência, nas agências do INSS, existe a ouvidoria e fazer uma reclamação. Caso nada disso adiante, a sua alternativa é recorrer à Justiça, tá? Entrar com um processo, mais um processo, né? Entre os milhões que nós falamos lá, que já existem dentro da Justiça Federal e seguir todos os trâmites. Aguardar as fases do processo. Benefícios e incapacidade vão ser necessários. Passar por perícia judicial, tá? Dependem de laudos, dependem de documentação para dar elementos para esse perito analisar a sua situação verdadeira e comunicar ao juiz. É garantido ganhar um processo na Justiça contra o INSS? Não. Não é garantido. Você pode passar numa perícia judicial e o perito alegar que você não está incapacitado. Ou que essa sua incapacidade não é o suficiente para te deixar afastado, para considerar que você necessita de um benefício e você ter que retornar aí à empresa mesmo doente, tá? Se você quiser saber mais informações com relação a benefícios de incapacidade, por exemplo, temporária, permanente, né? Total e permanente, que é a aposentadoria por invalidez. Nós temos diversos conteúdos aqui no canal. Dispositivos de recurso que você tem disponível. Pente fino, como funciona, como se comportar na frente do perito, quais são as doenças que pode ir aposentar, o que é carência, o que é qualidade de segurado, o que é necessário você ter para fundamentar, por exemplo, a necessidade de você receber o benefício atrasados, quando você tem direito a receber atrasados, o que é RPV, o que é precatório, quais são os códigos de benefício, tudo isso você encontra aqui no nosso canal, tá? Então, você que está chegando a primeira vez, é só olhar pelos títulos, você vai achar aí um caminho para você solucionar o seu problema. Gostou do nosso trabalho? Também não deixe de dar um like aqui no vídeo, é muito importante se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação para você ser beneficiado. Você ganha com isso, você vai estar sempre recebendo notificações de novos vídeos, de novos conteúdos aqui no canal. E pode ser aquele vídeo que vai livrar você de um problema que está te tirando sono, te dando dor de cabeça há dias, semanas, meses, e você não consegue resolver. E nós vamos lhe mostrar os melhores caminhos. Meu amigo, minha amiga, que estão sempre aqui comigo, muitos desde o início do canal interagindo, incentivando, nos ajudando. Eu agradeço muito, eu peço a Deus que abençoe a sua casa com muita paz, com muita saúde, com muito amor, toda a sua família, que nós possamos, com a fé em Deus, ser perseverantes para encarar todas essas situações, adversidades que estão acontecendo no nosso país. Vamos seguir em frente com dignidade. Eu deixo a todos vocês um forte abraço e até os próximos vídeos.